A árvore ou planta de jade, também chamada de crassulovata, é uma planta suculenta, muito conhecida em todo o mundo e muito fácil de obter, seja comprando, ou tirando uma muda e plantando porque cresce facilmente. Na verdade, como a maioria das plantas suculentas, é bastante fácil de cuidar, embora seja verdade que é preciso conhecer alguns cuidados básicos para que se desenvolva bem e não adoeça. Se você vai ter uma árvore de jade em casa, recomendamos que assista a este vídeo Guia do Nossa Ecologia sobre os cuidados com a planta de jade. Substrato O melhor para a planta de jade é misturar terra de jardim, perlitas e areia grossa em partes iguais e depois adicionar um pouco de cascalho. Vasos Se você pretende ter a sua planta de jade em um vaso, o melhor é usar um que seja de barro ou argila. Irrigação É preciso ter muito cuidado ao regar a planta de jade, pois a rega excessiva é o principal problema que leva à morte desta planta. A chave para regar corretamente a planta de jade é regá-la apenas quando o substrato ou solo estiver completamente seco. Lembre-se também de deixar escorrer o máximo de água possível para o pires que fica embaixo do vaso, se houver, e de esvaziá-lo quando terminar de escorrer. Se deixá-lo cheio, será um local perfeito para mosquitos e outros insetos fazerem ninhos. Luminação A crassula ovata precisa de bastante iluminação para crescer saudável e se formar bem. Portanto, é melhor tê-la ao ar livre. Mas se você vai ter a planta de jade dentro de casa, recomendamos que você a coloque o mais próximo possível de uma janela por onde entre bastante luz solar várias horas do dia. Em qualquer caso, não é apropriado que o sol forte e direto incida sobre ela por muito tempo. Portanto, durante as horas de sol mais forte, coloque-a em uma área semi-sombriada. Fertilizante para a planta de jade Quando você pensar em fertilizar a planta ou árvore de jade, pense que é preciso regar antes de fertilizar porque se fizermos ao contrário a água vai tirar o fertilizante. Recomendamos o uso de adubos e fertilizantes orgânicos, além de humus de minhoca, e também aqueles que você pode preparar em casa. Poda Recomenda-se podar regularmente a árvore de jade para que ela cresça de forma compacta e pareça uma planta frondosa, mas se você não der grande importância ao formato em si, não é necessário podar com tanta frequência. Neste caso, apenas podar quando observar partes doentes ou secas, principalmente após a floração, será suficiente. Esperamos que tenham gostado deste vídeo do Nossa Ecologia. Se quiser continuar aprendendo conosco, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!